Parabéns pra você, essa pata querida, muita felicidade, muito sonho de vida. Parabéns pra você, essa pata querida, muita felicidade, muito sonho de vida. Viva a Sara! Viva! Pra ela nada! Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Viva a Sara!